Pra quem não conhece, pessoal, o Estratégia Média faz parte da Rouging do Estratégia Educacional, que é a empresa que mais aprova em concurso público em todo o país. E isso é muito importante, né, Carlos? Porque, afinal, se aprova em concurso público, a gente puxou todo esse DNA pra aprovar na residência médica também. Sim, com certeza. Tudo que a gente tem de positivo aí dessa aprovação nos concursos, a gente trouxe pra área médica e com certeza isso vai fazer a diferença. Cara, é uma mentalidade totalmente diferente. Aqui a gente faz tudo baseado na engenharia reversa, a gente prioriza muito o seu tempo. E outra coisa, aqui a gente não tem pena de aluno, tem que estudar muito mesmo. O conteúdo é feito por professores, especialistas e pode ter certeza que aqui você vai ter o conteúdo necessário pra passar na prova que você quiser, seja de residência médica ou seja do Revalida. E tudo isso começou em novembro de 2020, quando a gente lançou aí o nosso banco de questões, o Estratégia Média, que foi um sucesso logo de cara. O nosso foco sempre foi o Residência Média Revalida e desde então a gente já lançou mais de 100 produtos, o que as outras empresas demoraram anos e anos pra fazer. A gente fez em um, dois anos e tá sensacional, né Carlos? Com certeza, foi muito trabalho, mas foi recompensador a gente ver todos esses produtos, né, que a gente fez do zero, eles serem usados aí pelos alunos e ajudarem nesse processo aí de preparação pra prova de residência, pra prova do Revalida e isso é muito gratificante pra gente. Tchau. 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 Tchau.